Olá rapazes, olá garotas, tudo bem? Então estamos de volta com o programa hoje é dia de Rock Uri pra falar de mais um querido disco que está lá na lista dos 100 grandes álbuns do Rock Gaúcho. Hoje um disco fantástico chamado Coisa de Louco 2, gravado em 1995, que é da banda Grafo Hatch e Larmônica, e estava então na lista de 62 dos curadores que organizaram este livro, né? Então, nessa lista ele está na 18ª posição e no nosso programa ele é o 23º. Pois é, gente, esse álbum tem sua formação Frank George no baixo, voz e teclados, Carlos Pianta na guitarra e voz e Alexandre Birk na bateria, e ele foi gravado pela Banguela Records. Então, galera, roda a vinheta que é sobre esse álbum que a gente vai falar hoje. Então, galera, algumas curiosidades sobre esse disco e também sobre a banda Grafo Hatch e Larmônica. No início da banda, segundo o livro do Dauleses Irredutíveis, que é uma das nossas fontes, os músicos da banda contam o que eles precisavam definir como é que seria o nome da banda, e eles optaram por fazer um sorteio, onde cada um dos membros tinha que escolher uma palavra no dicionário, colocar nessa urna, nesse saquinho que eles estavam sorteando, e tirar. As duas palavras mais que tiveram a aparecer ali, que foram sorteadas, foram Grafo Hatch e Larmônica. No início era só Grafo Hatch e Larmônica, até porque Grafo Hatch e Larmônica não tem nada a ver junto, mas eles acabaram gostando e unindo as duas palavras. A gente teve o prazer, nesse programa, de contar com uma participação para a Ládea Especial, que foi uma entrevista que nós realizamos com o baterista Alexandre Birk, que é o baterista da Grafo Hatch e Larmônica, que está presente também nesse álbum, e ele fala sobre as referências da banda no início e também fala de uma curiosa relação do grupo com a Alvorada. Isso mesmo, Grafo Hatch e Alvorada têm uma história em comum. Vamos entender um pouquinho com as palavras, Alexandre? Muito, muito da influência musical da Grafo Hatch e Larmônica vem do que as nossas empregadas, no caso as empregadas domésticas, que trabalhavam nas nossas casas e escutavam na rádio. A Grafo Hatch é uma banda muito influenciada por música brega, por Amado Batista, por Odaíra José, esses caras assim, que vinha, isso vinha do radinho, que ficava na janela da cozinha, enquanto a empregada estava ali, fazendo um rango, lavando uma louça, uma roupa, enfim, arrumando a casa. Então, esse universo das empregadas, ele é muito presente na Grafo Hatch. Então, acho que a empregada rimou com Alvorada e foi meio que isso. Inclusive, a gente já foi bem xingado por pessoas que não são da Alvorada, por ter usado essa referência de Alvorada com empregadas de Alvorada, entendeu? A galera disse assim, ah, velho, porque vocês foram muito preconceituosos. E aí eu falei, cara, pode até ser um pensamento que tu não tinha naquela época, mas eu comentei, cara, a galera da Alvorada curte, se sente até um pouco homenageada com isso. Pelo menos o pessoal com quem eu convivi da Alvorada ali, né? Tanto que o cara é convidado pra ir tocar lá. Se as pessoas não gostassem de ti, eu creio eu que não te convidariam, né? As músicas, eu e Amigo Punk, que são músicas que já tem mais de 15 anos, isso na época que o livro foi lançado lá em 2007, então soma-se muito que nós já estamos em 2021. E quando essas músicas tocaram nas rádios, todo mundo detonava, escuraçava a banda. Tem muito jornal que dizia na época que era horroroso essas duas músicas. E a mesma coisa se dizia sobre o nome Grafo Hatch, Larmônica. Ah, imagina só, né? E o Birk, ele também falou um pouquinho como foi ter um alcance nacional que a Grafo Hatch teve com esse álbum, que foi lançado por uma gravadora também de nome nacional. E ele nos conta um pouco como é que foi esse lance de alcançar o Brasil todo com esse disco. É, isso, cara, foi muito bacana, né? Porque é o que tu quer, ainda mais quando tu é jovem, né? Jovem sim. Tu tem uma banda de rock e tu tem um sonho com aquela banda, né? Que é dominar o mundo. Mas, enfim, na verdade, quando depois tu fica velho e tu entende que, na verdade, tu só queria trabalhar e é isso, né? Contudo, né, gente, o próprio Birk contou pra gente nessa entrevista que antes de lançar esse álbum, eles passaram por uma espécie de teste, até porque esse álbum saiu com o selo da banda do Titãs. Então ele falou um pouco sobre como é que foi esse teste deles numa coletânea que saiu antes e a relação que eles acabaram construindo com os Titãs, né? Que era algo que eles eram fãs e eles acabaram dividindo estúdios e se conhecendo pessoalmente. Na verdade, começou com a gravação da Vez do Brasil, que foi uma coletânea da Eldorado. E, na verdade, a gente entrou na coletânea da Eldorado pra ser testado, pra ver como é que a gente ia... pra ver como é que a gente ia se comportar dentro do estúdio, pra ver se valeria a pena investir na gente, pra gente ser contratado pelo Banguela. Tanto que, na gravação, quando a gente tava fazendo a gravação da Vez do Brasil, que a gente gravou eu e Buda Baby, os Titãs apareciam lá. Tipo assim, pra dar uma olhada, a gente achava aquilo o máximo, né? Pô, os Titãs vieram ver a gente e mal a gente sabia que a gente, na verdade, tava sendo espionado. Porque o plano era esse. A própria banda, quando fala sobre Amigo Punk, eles dizem que eles viviam nesse negócio de ser punk ali da Oswaldo, de voltar tarde pra casa, amanhecer bebendo. Então, Amigo Punk tem um pouco desse lance autobiográfico de alguém que tava vivendo aquela cena. E eles trouxeram isso, então, esse contexto urbano e essa mistura da coisa gaudéria, né? Do rock gaúcho, que fica um pouco subentendido, inclusive, no ritmo aplicado. A música e também na história contada ali, porque tem vários locais de Porto Alegre. Conta um pouco sobre como é naquela vida que se fazia presente na galera punk. Pois é, gente. Amigo, o punk é o carro-chefe da banda, é um dos maiores hinos, não só da banda, como também do rock gaúcho. E o Birk conta pra gente que, no início, ele escreveu que essa fosse a música de trabalho da banda pra apresentar a banda nacionalmente inicial. Acabou não sendo essa música, ele fala nesse trecho da entrevista qual foi a música escolhida pela produtora, mas ele conta que ele tinha muito esse desejo de que essa música fosse o primeiro single do grupo. E amigo punk, cara, eu me lembro que quando a gente lançou, o Miranda quis lançar Você Foi Embora como vídeo pra botar no MTV e tudo, porque tinha o... Ele falou, os titãs vão adorar esse refrãozinho, é a cara deles. E eu queria que fosse amigo punk, eu me lembro disso. Eu queria que fosse amigo punk. E ele falou, não, cara, é uma linguagem muito regional, muito regionalizada, não sei o que, a galera lá em cima não vai entender o que é Oswaldo Aranha, o que é Parque Farroupilha. Então também, era uma música que eu já curtia muito, e eu queria que ela tivesse sido lançada até porque também eu achava que ela era mais representativa no que é o universo da Graforréia do que Você Foi Embora, que eu acho uma música que quem, por exemplo, iria conhecer a banda por aquela música não iria ter noção do que a banda verdadeiramente era. É, na verdade, que a banda ainda existe e está nativa, né? Sim. Então, tipo isso, eu achei que... Eu achava isso, eu achava que aquela música ela não representaria a Graforréia como uma música para ser lançada primeiro, assim. Pessoas poderiam ouvir aquela música e pensar que a Graforréia era uma outra banda. Durante o papo, Alexandre Birk lembrou, então, algumas histórias curiosas de estrada e contou para a gente como é que foi a turnê de lançamento desse disco. Ah, aconteceu muita coisa com a gente e coisas que eu me lembro até que eu não contava para as pessoas, porque as pessoas iam achar que era mentira. Cara, aconteceu muita coisa muito bizarra com a gente. Mas, enfim, eu não... Cara, eu não me lembro muito de situações específicas. Eu não sei se é porque o cara era jovem e bebia muito naquela época. Mas, por exemplo, cara, teve muitas coisas. Por exemplo, eu me lembro de uma que a gente foi tocar em Santo Ângelo e depois, cara, os caras nos abandonaram num hotel que era um hotel meio retirado e o café da manhã era servido na casa da família e tinham seis lugares na mesa do café e a gente sentou para tomar o café. Nós estávamos a banda e mais dois, eu não me lembro quem eram. Então, a gente ocupou cinco lugares na mesa e ficava um lugar sempre trocando e a gente ficou horas tomando café e ficava rodando uma pessoa na ponta e a gente, cara, tocando um horror muito grande, mas sempre com um nível de respeito bacana, assim, era um horror engraçado, um horror divertido e as pessoas riam muito, eu me lembro disso e a gente teve que voltar do hotel para... A gente teve que voltar de ônibus e linha porque a gente foi meio abandonado e a gente voltou na caçamba de um caminhão que carregava... Caminhão aberto, assim, não era nem baú, um caminhão grande, aberto, a gente teve que voltar com os instrumentos tudo ali dentro da caçamba, num lugar afastado para ir pegar o bus de linha para voltar para Porto Alegre e se eu não me engano o nosso rode comeu uma coxinha estragada ainda no caminho. Cara, foi um horror, assim, mas enfim, teve uma vez que a gente foi tocar em São Paulo também e no nosso quarto não tinha água, não tinha água no nosso quarto do hotel e eu falei, não, cara, eu quero água no meu quarto, o cara falou, não, eu vou conseguir um banheiro para vocês tomarem um banho, eu falei, não, você não está entendendo, eu quero um quarto com água e o nosso quarto ficava do lado da recepção e aí eu me lembro que eles emprestaram uma chave para o Frank tomar um banho e, cara, era o quarto de um outro hóspede que o cara tinha saído para trabalhar e o Frank entrou no quarto e o cara disse que tinha um cinzeiro, assim, cheio de cigarro no banheiro que o cara tomava banho provavelmente fumando e o Frank entrou no banheiro de um outro hóspede, assim, para tomar banho e foi embora enquanto o cara estava na rua trabalhando e eu falei, não, eu só vou tomar banho no meu quarto e aí, cara, e aí nós ficamos alguns dias e eu me lembro que na noite anterior da viagem eu tinha passado colando cartazes porque a gente fazia tudo, né, e a gente fazia cola de farinha com soda cáustica e eu estava com os braços todos queimados, assim, que passava a cola, a cola caía no teu braço, a cola tinha soda, tu te queimava e eu fui direto dessa colação para o aeroporto sem banho já e aí, cara, nós ficamos uns três dias lá sem banho, a gente fez o show e eu estava assim, ó, e eu tomei um foguetão, um foguetão, um foguetão, eu acordei no outro dia com uma ressaca e eu fui com uma meia de jogador de futebol que estava metade para fora, assim, do pé, todo imundo, sujo, fedendo a ressaca, a cachaça velha e fiquei sentado na recepção do hotel, assim, tipo, eu e o Marcelo Fornasier e ficamos dois sentados na recepção do hotel, cara, eu me lembro de estar fedendo muito, de estar muito sujo e aí os caras, bah, naquele instante eles pensaram, bah, nós vamos perder todos os hóspedes do hotel, vamos botar esse cara num quarto com água, aí eles arrumaram um quarto com água, quando eu fui pegar minhas coisas, a marca do meu corpo estava grudada, assim, no lençol do quarto. Uma coisa que muita gente que chama atenção, né, nas composições, é que as composições são quase todas assinadas pelo Frank e pelo Marcelo Birk, que não está na gravação, mas ele tinha composto a maioria das músicas, ele sai um pouco antes, e o Frank conta no livro da Leis Redutíveis que o Marcelo era muito bom de juntar uma música na outra, que tinha músicas que eles pegavam incompletas no início, incompletas no final, quando veio tinha duas, três músicas em uma só, e que um exemplo de casos como esse era Patê, que começa meio baião e depois acaba ter uma terceira parte que não tem nada a ver com o início, e que isso era uma coisa muito comum na graforréia, de pensar a música e unir músicas e construir andamentos diferentes, ter rupturas, e isso está muito vinculado às composições do Birk, o Birk fazia isso, as músicas deles eram compostas desse jeito. Um dos grandes hits da banda é Nunca Diga que está presente nesse álbum, e o Alexandre conta que essa música sempre foi especial para a banda, então se liga aí no que ele disse. Tá, e aí eu adorei essa música, eu adorei, achei, que música do caralho, que música foda, e eu sempre gostei dessa música, até hoje é uma das músicas que eu curto tocar assim, porque tem umas músicas que tu enche o saco com o tempo, mas tu tem que tocar, enfim, essa é uma das que eu curto e adoro assim, até hoje. E amigo, com tudo a gente mesmo, esse álbum tendo todos esses hits e tendo a projeção num selo grande, ele acabou prejudicado, porque o selo estava numa época que quando o disco foi lançado, quando o selo estava sendo lançado, o selo estava meio que sendo desativado, meio parando, e com isso o CD foi mal distribuído, não teve muita divulgação, só que mesmo com todos esses empecilhos de uma gravadora fechando e de não ter esse trabalho tão cuidadoso, ele acabou se tornando um disco clássico para o Rock Gaúcho, tanto é que está nessa lista, não é? Você botava a colocação, né? Então, Coisa de Louco 2 tem incríveis 18 faixas que são Literatura Brasileira, Pagaceiro Chinelão, Você Foi Embora, Tive o Teu Nome, Grito de Tarzan, Empregada, Minha Picardia, Patê, Twist, Amigo Punk, Nunca Diga, Harry, Denis, Denga, Velha Companheira, Se Arrependimento Matasse, Eu Digo Sete, Se Você Não Quis, e claro, para encerrar, Rancho, e é sobre esse disco que a gente vai dar agora a nossa querida e tão falada e aclamada Opinião. Então, galera, pô, esse disco é um disco que eu já havia escutado na minha adolescência, mas a senhora que não ia ter mais esse momento, teve. Baita disco, assim, eu acho que esse disco tem tudo para ser o disco do Harry Gaúcho por juntar o rock, por juntar algumas referências galderas como em Amigo Punk, que o próprio Alexandre ali contou para nós, que é um caso de uma música que transcende a banda. A música Amigo Punk, ele mesmo disse que é maior do que a própria Garrafo Hatch, Larmônica, um dos poucos casos em que isso acontece e eles conseguiram fazer isso com esse hit. esse disco é incrível, incrível. Vocês sabem que sempre para a gente fazer os programas a gente ouve novamente os discos, né? Assim, espero que o Wunder esteja escutando todos os discos. Então, ao ouvir esses discos a gente também vai criando novas expectativas, vai criando novas relações com eles e eu digo para vocês que tem alguns discos e que eles entram na nossa playlist do dia a dia e esse foi um disco que depois que eu ouvi ele novamente, ele reentrou na minha playlist fazia tempo que eu não o escutava, assim, então ele retornou para a minha playlist. Esse disco é muito especial para nós porque até então nessa lista ele é o primeiro disco que tem uma música que fala da cidade de Alvorada, então ele é um disco que deve ser comemorado, é a 18ª música Arrancha e você se lembrou lá no programa sobre o Júpiter Maçã, o Júpiter Maçã quando a gente ouviu a Sétima Efervescência e ele estava falando sobre Lugar do Caralho que ele falava que ele queria agradar a galera da Grafo Reis e da Harmônica fazendo algo que tivesse uma relação com o Roberto Carlos. Eu nunca tinha escutado Grafo Reis e da Harmônica sobre essa perspectiva e pela primeira vez eu escutei a Grafo Reis e da Harmônica já tendo essa informação, então a gente aprende muito com o programa e a primeira vez que eu escuto esse disco pensando nessa influência de Roberto Carlos na influência da Jovem Guarda e galera faz todo sentido tá muito presente ali tá tão presente quanto esse gato que sempre tá presente no programa e aí depois que a gente tem ó, opa tudo certo não caiu nada em cima de mim mas sempre que a gente obviamente a gente não sabe tudo sobre o Roca Ucho a gente tá aprendendo muito com esse programa e começar a fazer essas relações eu acho que pra mim é o mais importante que vem acontecendo esse disco é o disco do tio do pavê também, cara olha todas as piadas ruins de tiozão tão presentes nesse disco mas ele não deixa de ser bom sabe tipo, coisas como agasalhar o patê coisas como usar picardia como sinônimo de minha picardia então tem várias coisinhas tipo, o Dennis está tão preocupado tem que cuidar com a cabeça do Dennis todas essas piadinhas tão presentes nesse disco em todas as músicas assim quase todas opa, o gato quase derrubou agora mas deu tudo certo então é uma placa que é um quadro que tinha ali que ele quase derrubou na minha cabeça e assim é muito engraçado se isso acontecesse pro programa mas tudo isso tá muito presente nesse disco e eu acho que isso faz dele um disco engraçado ao mesmo tempo por mais que sejam as piadas do tiozão do pavê e eu realmente recomendo esse disco pra todo mundo ah não, cara com certeza quando tu fala isso é uma coisa que faz muito sentido porque eles tem muita referência como a gente já viu no disco do Sol do Frank que a gente vê aqui também muita referência a Jovem Guarda a música foi dos anos 60 ali um pouco daquele rock que o Roberto Carlos fazia isso tá muito explícito pra poder que fala pra gente que era a referência deles essas músicas mais bregas como tem na primeira parte da história a gente lembra um pouco dessas histórias mais bregas que eles contam que foi muita referência deles e cara já que tu trouxe o momento do Júpiter Maçã eu preciso dizer que enquanto eu escuto Nunca Diga eu imagino tu me mostrando os álbuns do Júpiter Maçã porque Nunca Diga tem muito isso ah, vou lhe mostrar um disco que eu comprei de um cantor que eu sempre gostei mas você não me deu atenção cara, é tu me mostrando cara, ouve isso ouve isso ouve isso ouve isso cara, é muito tu eu precisava deixar isso registrado porque eu acho que isso faz parte do momento do Júpiter Maçã do nosso programa mas no meu caso eu vou lhe mostrar o download que eu fiz cara, e uma outra coisa que tu tava falando que eu acho que é muito legal essa situação que tu falou do bom humor pensar que esse álbum é de 95 é na mesma época que o Mamonas tá estourando nacionalmente e eles foram muito comparados com o Mamonas durante um tempo quando a gente tava pesquisando sobre esse álbum apesar de ser um humor diferente o Mamonas era um humor um pouco mais crachado e eles eram um humor um pouco mais sutil a graforréia mas a gente vê que eles foram muito comparados e não tem a mesma pegada assim, eu olhando pensando assim eu não acho parecido mas é legal saber que eles foram comparados e isso tem que saber o que é de positivo e de negativo porque a graforréia é de antes talvez muita gente lá de cima tenha visto isso e tá surgindo uma banda no sul querendo copiar o Mamonas quando não eles faziam isso há muito tempo já o Pranjal é um compositor muito antigo do nosso rock gaúcho mas é muito legal ver isso e realmente as piadas são muito de tiozão como tu falou mas cara eu acho que elas são sutis e elas pegam uns trocadilhos muito legais que te divertem ao contrário do último álbum que a gente não gostou tanto esse álbum te diverte rindo tá fazendo as coisas dando risada em casa sabe então total eu esqueci de falar uma coisa esse álbum também tem uma música que é Se Arrependimento Matasse eu não sei se tu lembra que no quando a gente falou do álbum do Frank George de Carteira Nacional de Apaixonado eu falei sobre uma música que eu tinha feito que eu tinha usado pra fazer um trailer de um livro essa música o nome do livro é Arrependimento Mata então tipo tem uma música que foi utilizada lá também daquele disco do Frank tem uma que foi utilizada desse aqui que é Se Arrependimento Matasse faz todo sentido né e o cara escritor do livro é o cara que tá no programa anterior do Júlio Reni é o programa anterior do Júlio Reni e ele e é o cara que achava que o Júlio Reni era cego então tudo meio interligado assim é quase cronologia Marvel de cinema assim os programas são todos escutando é que vocês tem que vocês tem que assistir os créditos sempre do programa que ali sempre tem uma pista pra o que vai acontecer no próximo cara mas eu acho assim que é um álbum muito bom cara ele é um álbum muito bom mesmo me surpreendeu muito porque eu vou te dizer assim eu não quis dizer que eu tinha parado alguma vez pra ouvir o disco inteiro eu acho que eu já tinha escutado por exemplo Amigo Punk que nunca diga pelas músicas como Você Foi Embora por exemplo teve clipe na MTV e que põe a música de trabalho no início ao invés de Amigo Punk que era o que a banda queria mas eu acho muito legal esse disco eu acho que eu indico muito pra quem quiser assistir quem quiser escutar porque o que que é a música literatura brasileira cara é muito boa todo disco é muito bom assim né difícil escolher uma música na real claro se a gente for parar pra pensar em sucesso em algo que fica na cabeça em algo que a gente foi criado a gente vai logicamente no Amigo Punk porque tipo hoje eu acho que inclusive na nossa escolha da música preferida não pode ser Amigo Punk porque Amigo Punk é a música preferida de todas as pessoas do universo sabe não tem como a gente não a gente dizer assim ah qual é a música favorita pô se a gente não tirar Amigo Punk vai ser Amigo Punk não tem como tá mas então tem que colocar pelo menos um pedacinho de Amigo Punk antes da gente escolher nessas músicas então bora deixar passar em branco também tá pode ser pode ser então vamos vamos rodar um pedacinho de Amigo Punk bora fora que dá Música 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 Amigo Punk escuta este meu desabafo que a esta altura da manhã já não importa o nosso bafo pega a chinoca monta no cavalo e desbrava esta coxilha atravessa Oswaldo Aranha oh meu e quando a gente pensa em Amigo Punk que a gente acabou de ouvir agora dá pra te dizer que eu não sei se é com certeza é um doso mas dá pra te dizer que é o maior hino do nosso afro-a-rux cara eu acho que inclusive eu acho que ele é o hino rio-grandense inclusive eu não gosto daquele hino racista né que tem um monte de coisa errada ali eu acho que eu adoro Amigo Punk como um hino do Rio Grande do Sul então me diz que quando passou a música não foi o nome né foi a bandeira do Rio Grande do Sul que deixou estampado enquanto tocava Amigo Punk exatamente exatamente foi com umas latas de cola ali oferecimento tintas rena quem nunca quem nunca uma cola é um traguinho fica louco ouvir Amigo Punk é nóis mas assim já que tu disse que não podia Amigo Punk qual é que é a tua música preferida desse álbum Bah cara é difícil eu gosto muito de rancho porque fala de alvorada que eu acho que é legal sempre cria uma parada científica antal Bah meu o que que eu vou te dizer velho tem muita música massa né meu eu vou escolher literatura brasileira tá mas assim eu fico em dúvida entre outras de boa mesmo não tenho vergonha de dizer que eu tô muito em dúvida entre outras e eu vou escolher literatura brasileira porque na minha classificação de seleção era a música número um se ela não fosse a número um talvez eu escolhesse outra porque eu tô reolhando a lista aqui pensei não eu vou dar na que chegar primeiro então eu quero literatura brasileira então roda literatura brasileira por favor no momento da diretora só pra fazer uma reafirmação sobre coisas que acontecem alvorada nas escolas de democracia fica a dica na verdade na verdade elas querem arranjar a liga a diretora se trancou em sua sala como um saco de pipoca e uma tv ela está vendo a corrida maluca ela torce pelo de que vira está raios raios triplos raios 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 Eu quero escrever um livro Sobre literatura brasileira Nem que seja genocida E você que é um exímio leitor de literatura brasileira Qual será a sua música favorita Meu grande bagaceiro chinelão Cara, eu acho que Como eu já tinha dito no álbum do Frank George Nunca Diga, pra mim é muito boa É muito especial Mas eu acho que não vale a pena se tocar Uma música de novo A gente já tocou essa música uma vez Então eu acho que patê Porque patê eu acho que é legal E ela mostra um pouco Desse bom humor A Piara Tiozão que você citou Aparece muito nessa música Então eu acho que patê Pra terminar, alegre esse programa Óbvio que a gente volta Pra se despedir Não saiam daqui Não saiam daqui Mas assim Patê eu acho muito legal Eu acho que vale a pena Tocar pra galera Entender esse humor Sofisticado Que a Graforré Trazia pro nosso estado Eu tô dizendo que a garota quer Não custa nada dar pra quem não tem Mas não precisa dar se não quiser E eu tô dizendo que a garota quer Agasalhar o patê Agasalhar o patê Agasalhar o patê Agasalhar o patê Agasalhar E andam dizendo que a garota quer Não custa nada dar pra quem não tem Mas não precisa dar se não quiser E andam dizendo que a garota quer Agasalhar o patê Agasalhar o patê Agasalhar o patê Agasalhar o patê Agasalhar Deixa eu te levar Pra navegar a porto Do meu aero-willis Deixa eu te levar Pra navegar a porto Do meu aero-willis Eu não acredito que você não... Então, galera, estamos chegando ao final Do nosso programa Ah, vai dizer que não deu vontade De você sair navegando A bordo do meu aero-willis Ah, quem não, hein? Quem não quis? Galera, lembrando A gente tá gravando esse programa Hoje é dia 14 do sete Decidi falar a data Porque o Wunder sempre Tá me chamando a atenção Na edição que não tá indo o letreiro Do dia que a gente tá gravando Então a gente tá gravando esse programa Dia 14 do sete Um momento muito complicado Da pandemia Porque, na verdade, a informação Tá cada vez pior Mas os casos estão cada vez subindo E a gente pede pra vocês Por mais que as aulas Estejam voltando Que os shows estejam voltando Que a galera Esteja na rua sem máscara Não estamos na normalidade Por exemplo, na nossa cidade Alvorada A gente não tem nem 20% Da população vacinada Com as duas doses ainda E a gente sabe Que somente vamos conseguir Uma imunidade social Pra que a gente possa Retornar pro novo normal Quando a gente atingir 70% da população Tá, galera? Então, se cuidem Vamos curtir um bom e velho Rock'n'roll gaúcho Aí com a gente E qualquer coisa Comenta aí Curte Compartilha Fala pros amigos Pros inimigos Se não gostou do programa Daqui a pouco Manda pra uma pessoa Que tu não gosta muito E diz Ah, assiste isso aí Acontece Pode acontecer Vai que a gente ganha aí Um seguidor Né, Bundan? É, não Com certeza Acho que manda pra todo mundo A gente faz tanta piada aqui Que a gente tá comprando Tanta briga Que tu vai conhecer alguém Que vai ficar bravo com a gente Que a gente tá falando alguma coisa Então, acho que Vale a pena espalhar E como a Everton disse Espalhem isso Não espalhem essa pandemia Que a gente tá vendo Que as pessoas não estão se cuidando E ainda tá muito perigoso, gente Ainda é necessário Alerta Atenção Cuidado Não é o momento de se arriscar Nós estamos tão perto De chegar nos 130% Tá andando Mesmo a passos lentos A gente sabe que era pra ter andado Mais rápido Mas tá andando a imunização Então Vamos se cuidar um pouco mais Mais dois, três meses E eu acho que vai ser possível A gente pensar nesse novo normal Mas pra isso A gente tem que se cuidar agora Isso aí Não é momento da gente sair Da bandinha no cine Marabá Dar uma seguradinha aí Depois a gente faz essas coisas Depois que a pandemia acabar Eu vou até nos shows do Educato Aqui prometendo pra vocês Um deles, pelo menos Eu vou Se vou ficar até o final Não sei Mas estarei lá Um grande abraço A todos vocês E até o próximo programa, galera Até mais Vamos para o rancho Vamos para o rancho Se você não for para o rancho Não sabe o que está perdendo Por isso vamos para o rancho Vamos para o rancho Vamos para o rancho Vamos para o rancho É no meu rancho Lá em Alvorada É onde eu tenho Uma rende empregada Sim Oh yeah Meu amor Coração Eu telefono Pra minha namorada Traz algumas pizzas Pra comer com limonada Sim Oh yeah Meu amor Coração